Quer comprar jogos baratos e com ótima confiança? É na antiga loja Kratos Games, agora com o nome SN Games. Jogos para Playstation 3, Xbox 360 e Playstation 4 e também para Xbox One. Link aqui na descrição e use o meu cupom de desconto. E videogames antigos e novos é na Forasteiro Games. WhatsApp na tela e link na descrição. E mude a aparência do seu console comprando uma skin top na Pop Art Skins. Link na descrição. Fala aí galera, beleza? O Guto é aqui de volta com mais um vídeo para vocês. E no vídeo de hoje galera, eu trago aqui algumas informações gamer. Então antes de começar, estou aqui com o Fred, fala aí. Olá amigos, tudo bem? Fred aqui mais uma vez aqui no canal do Guto. Para trazer esses vídeos aí de notícia e tal. Existe não, o vídeo né? Enfim, então antes de começar, já vai clicando embaixo no gostei. Para ajudar o canal, porque se você não clica no gostei, o YouTube não entende que vocês estão gostando e tal. Porque o YouTube está uma merda, então clica no gostei, é de importância mesmo. E se inscreve no canal, se você caiu de paraquedas, não conhece. Para não perder nenhum conteúdo, o canal do Fred também está embaixo, se inscreve lá, conteúdo de jogos e tal. Está meio parado atualmente, mas tem vídeo, né? Que é o que importa. E vamos aqui então, começando com a primeira informação galera. É o seguinte, foi anunciado agora, pela Microsoft né? No caso, um novo controle para o Xbox One. Que é um controle que ao mesmo tempo, é foda e claro e tal. Mas parece ser um pouco, parece que lembra um pouco isso, uma cópia. É, uma cópia, quem não sabe, daquele console que a Sony anunciou. Recente também. Uma cópia, uma cópia. Uma cópia, uma cópia. Isso é das mais de 500 milhões, ou 500 mil? Milhões. Milhões de vendas do Playstation até hoje, né? Desde o Playstation até agora. E foi o Playstation 4 Pro. Transparente. Transparente, numa coloração meio azulada. Que por sinal ficou muito foda, né? Claro. E aí o Hugo estava falando, né? Que às vezes pode ser, que eles curtiram a ideia e fizeram esse controle aí. E lembrando que o controle não é azul, tá? É numa cor cinza. Esse do Xbox One. Com a cor cinza, com os botões preto. E ele tem meio que um degradê, assim. Passa do cinza até ficar transparente. Isso eu achei muito da hora, né? Eu também curti pra caramba. Não vamos tirar por baixo. Esse controle ficou pá, né? Porque eu achei muito top. Eu sou muito fã de acessório transparente. Eu acho muito diferente, então eu acho muito da hora. O controle ficou muito bonito, tá? Por sinal. Muito top. E mais com esse controle, com esse degradê, com essa transparência e tal. Que a Microsoft anunciou. Como eu disse, pode ter sido meio que cópia da ideia da Sony ter trazido... Tá trazendo, no caso, o PlayStation 4 Pro transparente. O controle ficou foda. Por mais que pode ter sido uma cópia e tal. Não importa. O importante é que vai ter pros dois. Que o controle tá da hora. E é o que importa, tá ligado? Enfim, mais esse controle aí. A Microsoft anunciou mais dois. Que é um cinza... É. Um cinza e um azul. Que já é mais controle colorido e tal. Uma pegada bacana. É o controle normal mesmo, só que com as coisas diferenciadas. Aham. Pra quem não lembra direito, na conferência da Microsoft, quando eles anunciaram o Xbox One Slim, né? O S. Eles mostraram a variedade de controles que iriam sair colorido. Então isso daí já mostra que eles colocaram em prática, né? Colocaram em prática mesmo. Ah, lembrando que aqui foi divulgado o preço também. O preço dele é de 70 dólares nos Estados Unidos e ele vai chegar no dia 9 de outubro. Inclusive no dia do meu aniversário, cara. Eu faço aniversário dia 9 de outubro, tá? Já avisando aí a vocês pra me dar esse presentão aí, beleza? Enfim, bora pra próxima notícia. A última informação, galera. Essa daqui eu estou trazendo mais assim porque eu achei bem interessante. Até porque isso não vai mudar nada na vida da gente, tá ligado? Que é uma cantora de sertanejo e tal. Muito famosa. Inclusive ela é da nossa cidade aqui de Goiânia. Que é a Maria Mendonça. Ela divulgou em seu Twitter que estava jogando Battlegrounds, o PUBG. Que é um dos jogos que está em grande destaque recentemente. O famoso Battle Royale. Que fala do certo. Eu falo Battle Royale, né? Mas não é assim exatamente que fala. Mas enfim. Ela divulgou que estava jogando o Battlegrounds. E eu fiquei muito de cara, cara. Porque eu não imaginava que uma cantora dessa, vocalista e tal. Que canta músicas no foco Sofrência, que é muito famosa e tal. Teria um setup desse. Que vocês estão vendo a imagem aí, tá ligado? Eu também não imaginava. Mousepad da Raze. Um PCzão ali com 200 cooler. Inclusive aquela... Aquela... Aquelas suas amigas lá do seu setor que curte essa mulher aí. Nem imagina que ela joga e ainda deve falar mal de você que joga. Então fica a dica aí. Ele ainda até meio que fez uma brincadeira. Fez um memezinho aí com essa foto. E cara, eu fico impressionado. Porque é um negócio diferente, né? O que vocês falam de cantor sertanejo. É que eu só fico bebendo cerveja quando não tá cantando e pescando. E um dado! É, o que a gente tem... A visão que a gente tem é essa. Mas é óbvio que não é. Todo mundo é ser humano. Todo mundo faz outras coisas. Claro, obviamente. Ninguém é o padrão, né? Ninguém é o padrão. Eu e o Fred Brasil, a gente gosta muito de jogo. Mas, mano... A gente nem parece gamer igual a gente era antigamente. A gente gosta e tal. Mas a gente sai. Sei lá. Eu viajo. Vou pra festa também, tá ligado? Então, pra quem me acompanha na Zé do Céu. Ela sabe muito bem que eu não fico focado só nisso. Então, eu achei isso bem bacana. Uma coisa que eu não esperava, tá ligado? Inclusive, ela postou no Twitter a seguinte frase. Legenda, no caso. Minha primeira partida de PUBG. A Maria Mendonça postou. Falou. No PC. Matei ninguém, né? Zero, mas quem quarto? Aí ela disse depois. Eu diria derrota ou diria vitória? Né? Porque acabou... Até que tá bom. Porque pra quem não sabe, né? Como é que funciona. Primeira vez... Você não pode morrer. Você joga todo mundo lá e quem ficar por último ganha a partida. Então, se ela ficou em corte é porque ela não morreu. E os caras matou pouco também. Os caras que estavam na frente. É. E depois teve um tweet de uma pessoa lá no Twitter que respondeu pra ela. Falando o seguinte. Free Fire é melhor. E ela respondeu toda seca depois. Não. Então, assim. Eu também concordo plenamente com ela. Mano, não compara. PUBG com Free Fire. Pelo amor de Deus. É uma cópia, né? Free Fire é uma cópia fodida. E é tipo... É um jogo que todo mundo joga. Todo mais cagado. Eu respeito quem joga aí. Mas a nossa opinião é essa. Né? Sobre o jogo. Enfim. Eu achei bacana. Quis trazer pra vocês. Por mais que não vai mudar nada na vida da gente. Mas é bom a gente saber que... Pelo menos aí gente que gosta de... Sei lá. MC. É... Todo mundo gosta de jogo, né? É foda. Tá ligado? Então a informação de vida é essa. Espero que vocês tenham gostado. Gostou então? Vai clicando aqui embaixo no gostei. Mais uma vez. Se inscreve no canal. O canal do Fred está aí embaixo. E me segue no Twitter e no Instagram. Fechou? Até o próximo vídeo. Valeu. Falou e... Tchau. Fui. Fui.